Olá pessoal, tudo bem com você? Nós temos hoje mais um recadinho do coração Dessa vez o André Luiz manda para a sua amada Jaqueline E ele manda esse recadinho do coração para ela Para dizer para ela o quanto ele é feliz hoje Porque já sofreu tanto, já passou por tanta dor, por tanta decepção E hoje ele é feliz e comemora essa felicidade enviando um recadinho do coração Para a amada Jaqueline, vamos conhecer Eu amo você Minha vida se tornou melhor e mais feliz com você ao meu lado Eu não me sentia capaz de amar outra pessoa depois de sofrer por várias decepções Não queria sentir amor, paixão, ternura, carinho por alguém que pudesse me ferir de novo Mas quando você entrou em minha vida, ao olhar aos seus olhos, percebi que podia ser diferente Hoje estamos vivendo uma história tão linda Que eu preciso dizer que estou amando você E aí, gostou do recadinho do coração? Se você tem uma pessoa amada, se você quer fazer uma homenagem também a uma pessoa que você gosta, que você ama Que está aí do teu lado, que é aí para você um exemplo E de repente você quer falar alguma coisa do seu coração para o coração dela Manda o seu e-mail para mim com o seu recadinho do coração Eu vou estar aqui fazendo um vídeo com muito carinho para que você possa presentear essa pessoa Com uma linda homenagem de um recadinho do coração Um grande abraço Se você ainda não é inscrito no canal Carla Santana, se inscreva Deixe o seu like e o seu comentário, tá certo? E até o próximo recado do coração Um grande abraço, fiquem com Deus Tchau, tchau